A ex-participante de um reality na TV aberta, Cale Fonseca, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, após um vídeo e um show de Cláudia Leite viralizar na internet. No vídeo, publicado pelo jornalista Lucas Passin, em uma rede social aparece Cale, que também é vocalista da banda Cavaleiros do Forró, no palco com a cantora Cláudia Leite, se recusando a descer. Internautas comentaram que Cale, na verdade, estava bêbada. Ao ver que a situação não seria contornada, a cantora Cláudia Leite expulsa a colega de maneira amigável. O show de Cláudia Leite aconteceu na festa do Gelo de Mirela, em João Pessoa, na Paraíba. Eu vou fazer o repertório, aí quando chegar nessa música eu lhe chamo de novo, vá. De novo? Lógico, você não quer mais cantado comigo não, é? Vai ficar mais bêbado que já está, não pode, vem, vem, espera aí, devagar. Senhoras e senhores, Cale vai chegar! O assunto gerou milhares de comentários na internet. Esse internauta disse, Claudinha fez igual mãe, vamos lá, na volta eu compro. Já esse internauta criticou Cale, gente, mico para Cale, a Cláudia fez certo, a mulher iria ficar ali direto para atrapalhar o show dela? Já esse brincou com a situação e disse, ela precisa parar de misturar bebida com tarja preta. Cale Fonseca postou uma foto antes do evento, onde mostra ela e o namorado César Black, também ex-participante do mesmo reality, juntos. Mas a artista não se pronunciou sobre o caso e ainda postou um vídeo em que aparece cantando com Cláudia Leite. A cantora Cláudia Leite também não comentou nada sobre o ocorrido. A cantora Cláudia Leite também não comentou nada sobre o ocorrido. A cantora Cláudia Leite também não comentou nada sobre o ocorrido. Obrigado.